Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus superabunde nas nossas vidas. Irmãos, desde já convido todos a continuarmos estudando os milagres, os sete milagres no Evangelho segundo João. Sete milagres relatados pelo evangelista João, capítulo 5. É o terceiro milagre, João, capítulo 5. Nós leremos do verso 1 ao verso 18. Quem achar e puder, por favor, fique de pé. Eu lerei e peço que os irmãos prestem bastante atenção. João, capítulo 5, versículos 1 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Passados estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus, ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, como o reverendo Fábio já orou o Deus. E aqui eu só repito as palavras do teu servo, ser conosco, Pai. Fale ao nosso coração, instrua-nos, livra-nos das distrações, livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, ajuda-nos, Pai, a ouvirmos, compreendermos e praticarmos a palavra do Senhor, que é maravilhosa, Pai. Ajuda-me a não atrapalhar essa mensagem gloriosa, ó Deus. Coloque as tuas palavras nos meus lábios, Pai, e alcance o meu coração, como o Senhor já tem falado comigo neste texto, e alcance também dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Tem uma mosca muito chata aqui, me atrapalhou até na leitura, andando em cima das escrituras enquanto eu lia. Meus amados irmãos, vocês que gostam de assistir filmes, e eu sei que a maioria que gosta, certamente já assistiu filme de investigação policial. E é interessante esses filmes de investigações policiais em que a trama ocorre, coisas acontecem, pessoas morrem, acontecem assassinatos, e tanto os personagens que fazem parte da trama, quanto nós que estamos assistindo, nós ficamos a nos perguntar quem será que é o culpado? Quem será que é esse que tem matado pessoas? Quem é o homicida? Quem é o assassino? Muitos supõem, no final das contas, são poucos os que acertam. Porque a trama é feita dessa maneira, para que nós imaginemos que é um, mas na verdade no fim das contas é outro. E no final de tudo, nós nos damos conta e é revelado de fato quem é o criminoso, quem é o assassino. É interessante, irmãos, que esse texto que nós estamos lendo, que nós lemos, que nós estamos estudando, ele mostra o Senhor Jesus se revelando. Revelações acerca do Senhor Jesus, mostrando quem ele de fato é. Não um criminoso, não um assassino, mas aquele que dá vida. Aquele que é a vida. E é interessante porque no texto, nós vemos homens que não se deram conta. Homens que apesar da revelação do Senhor Jesus, assim como nós, quando assistimos os filmes, não nos damos conta de quem de fato é o assassino, eles não se deram conta de quem era Jesus de fato. E é isso que nós vemos aqui. Mas as revelações estavam lá. Jesus estava se revelando, mostrando indíssimos fortíssimos de quem ele era. E continua se revelando para nós hoje nesse texto. E é por isso, irmãos, que hoje nós meditaremos no seguinte tema. Revelações do campo de Bethesda. Revelações do campo de Bethesda. E antes de dar o primeiro ponto aqui, eu adianto para os irmãos que o próprio evangelista João, irmãos, lá no capítulo 20, versículo 31, nos dá a chave interpretativa para entendermos os milagres, cada um deles, os sete milagres no evangelho de João. E a grande intenção do evangelista, a grande intenção do Senhor ao inspirar o evangelista para registrar o que for registrado, nestes milagres, era mostrar que o Senhor Jesus era o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus. E é importante entendermos isso para não errarmos. Fica fácil até interpretar e nós simplesmente vislumbramos as cenas, vislumbramos o que o Senhor Jesus inspirou, o que o Senhor Deus inspirou esses homens a registrarem e nos maravilhamos. Então é isso que vamos, é dessa forma que vamos caminhar vendo as revelações do tanque de Bethesda, desse milagre maravilhoso. E em primeiro lugar, meus irmãos, já adianto aqui também que dividi em dois pontos, o primeiro é um pouco mais longo, então são dois pontos apenas, nesses vários versículos, mas em primeiro lugar o que vemos é uma revelação factual. Em primeiro lugar o que vemos é uma revelação factual. E isso nós vemos do verso 1 ao 9 e também no versículo 14. Meus irmãos, o que o verso 1 mostra para nós é que o Senhor Jesus veio da Galiléia para Jerusalém. Ele havia feito o milagre na Galiléia, onde ele curou o filho daquele oficial, apenas com o poder da sua palavra à distância e agora ele parte da Galiléia para Jerusalém. E o que o texto mostra para nós também é que havia ali uma festa em Jerusalém. Era uma, provavelmente irmãos, uma das três festas de peregrinação. Onde todo judeu, de todas as regiões, ali do oriente, eles iam até Jerusalém, porque Jerusalém é onde ficava o tempo. E ali aconteciam as festas e todos concorriam para lá. E o Senhor Jesus como um judeu, seus pais como judeus, ele como judeu, ele praticante da lei, ele que nunca pisou fora da lei, cumpriu toda a lei, ele vai também para Jerusalém. Adorar o Senhor nessa festa que nós não sabemos, provavelmente ou Páscoa ou Pentecostes ou festa dos tabernáculos. E ali ele está em Jerusalém. E aí o verso 2 diz para nós que havia ali, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. No templo, irmãos, tinha uma porta que se chamava porta das ovelhas, que era por onde levavam-se as ovelhas até o átrio do templo, ali passavam as ovelhas, conduziam as ovelhas por ali para o sacrifício. Por isso chamava-se porta das ovelhas. E do lado de fora do templo havia esse tanque. Bem provavelmente esse tanque ficava ali, talvez fosse usado para rituais de purificação. Era um tanque não como esses tanques que nós lavamos roupa, não, era algo grande, mais como uma piscina ou como uma fonte de água, provavelmente tinha até uma nascente de água ali e tinha esse tanque que ficava fora do templo, perto ou do lado da porta das ovelhas. O nome desse tanque era conhecido como tanque de Bethesda. Bethesda era o nome daquele local e Bethesda significa casa de misericórdia ou casa de derramamento. E, meus irmãos, neste tanque havia cinco pavilhões, como o texto diz para nós. Esses pavilhões eram como se fossem colunas grandes e cobertas, como se fossem umas guaritas. Ou alpendres que tinham teto e diante daquele sol escaldante, que a gente bem sabe, Jerusalém era uma terra seca e havia um sol escaldante durante o dia, ficava ali uma multidão, irmãos, de homens enfermos naquela sombra, esperando, como o texto diz para nós, as águas se agitarem. Olha o verso 3 que diz, nestes, ou seja, nestes pavilhões, nesses alpendres, jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Tentem imaginar comigo a cena. Lotado, irmãos, de pessoas enfermas. Aqui o texto diz para nós que era uma multidão. Não eram uma, duas ou três pessoas, eram muitas pessoas. Talvez o número que nós temos aqui hoje de pessoas, havia lá debaixo desses alpendres, de pessoas enfermas. E ele dá exemplos do tipo de pessoas que tinham ali coxos, paralíticos, cegos. E eu creio que são só exemplos, mas tinha gente de toda sorte de enfermidade. Meus irmãos, eu me lembro certa vez que eu fui, a Bela tinha um professor ortopedista e eu fui lá no hospital da Ceilândia para ele fazer uns testes no meu joelho. E eu me lembro, irmãos, eu nunca tinha entrado naquele hospital, na parte de dentro, e eu entrei e nos corredores, gente largada, nas macas, gente largada. Às vezes não tinha maca, era no chão, num colchão, em cadeiras. Gente com toda sorte de enfermidade, sofrendo. E eu imagino que a cena era parecida. Eu lembro que naquele dia eu fiquei estarrecido. A Bela disse que eu empalideci. Eu saí de lá branco, eu saí de lá com o coração aflito por ver o sofrimento daquelas pessoas. Imagina agora a cena. Campo de Bethesda, irmãos. O tanque, melhor dizendo, não era uma coisa linda. Ali não era um lugar de passeio, um lugar turístico da cidade de Jerusalém. Era um lugar de sofrimento. Era um lugar de dores, onde pessoas estavam ali sofrendo. E essas pessoas, irmãos, estavam sofrendo ali, esperando algo que era um mito. Provavelmente um mito. Quando nós olhamos para esse versículo 4, e aqui vocês veem esse versículo 4, entre colchetes, provavelmente, meus irmãos, provavelmente não. Ele não consta nos manuscritos mais antigos. Por isso, coloca-se entre colchetes, porque ele não está presente nos manuscritos mais antigos. Muitos dizem que talvez tenha sido um copista que colocou uma nota de lado e depois ele passou a fazer parte dos manuscritos mais novos. Mas, independentemente, o verso 7 confirma para nós que esses homens esperavam a água se agitar em um milagre. Não se sabia se, de fato, era um anjo. Provavelmente um mito que dizia que um anjo chacoalhava aquelas águas e ali a pessoa que entrasse primeiro no tanque era curada. Meus irmãos, por isso estava cheio de enfermos ali. Eles queriam a cura, mas crendo numa superstição. Crendo em algo que era uma grande ilusão. Crendo em algo que não era verdadeiro. Deus não age dessa maneira. Fazendo com que as pessoas se acotovelem para individualmente, para egoisticamente, entrar na frente dos outros e alcançar o milagre. Não é assim que Deus trabalha. A gente não vê isso em lugar nenhum na Bíblia. Então, provavelmente, isso era um mito. E esse mito, irmãos, estava prendendo estes homens. Crendo numa superstição. Crendo em algo que não era, de fato, verdadeiro. Esses homens estavam presos a isso. E quando eu olho para essa cena, não tem como eu não parar e pensar nos nossos dias atuais. Não tem como eu não parar e pensar que hoje muitas pessoas estão vivendo colocando a sua esperança em mitos. Colocando a sua esperança em superstições. Ah, meus irmãos, quando nós ligamos a TV, nós não vemos um monte de pessoas colocando sua esperança num copo d'água que fica em cima do rádio ou do lado da TV, achando que aquela água, de fato, vai transformar a vida dela, vai trazer saúde, vai trazer vigor, vai trazer recursos financeiros. Nós não vemos pessoas fazendo campanhas, caminhando longas distâncias, subindo escadas de joelhos. Nós vemos pessoas levando para casa rosa ungida, achando que aquilo, de alguma forma, vai extirpar o mal da casa dela ou coisa do tipo. Nós vemos tantas coisas, irmãos, procissões, curandeiros, bem perto de nós, aqui em Abadiânia, nós tínhamos um que foi já desmascarado. E quantas pessoas não passaram por Abadiânia? Quantas pessoas não foram atrás do chamado João de Deus? Atrás de milagres, atrás de mentiras, colocando sua esperança nessas coisas. Quantos não creem em reencarnações, irmãos? Quantos não estão esperando melhorar na próxima encarnação à sua vida? Vindo em uma posição melhor ou coisa do tipo? Meus irmãos, são tantos mitos que as pessoas se agarram. E não só esses mitos, mas às vezes achar que, trabalhando demais, conseguindo, diante da sociedade, melhorar o seu currículo, ela vai conseguir tudo aquilo que uma pessoa deseja e tudo aquilo que traz felicidade. Ah, meus irmãos, são muitos mitos que as pessoas se agarram. A minha pergunta para vocês, nesta manhã, que é, onde vocês estão colocando a esperança de vocês? Será que como estes homens em superstições? Ou será que naquele que de fato pode trazer esperança, naquele que dá esperança, uma viva esperança, o Senhor Jesus? Mas, meus irmãos, esses homens, além de enfermos espiritualmente, enfermos fisicamente, enfermos espiritualmente, que mostram o mundo quebrado em que nós vivemos, esses homens, eles precisavam conhecer o Senhor Jesus. Ainda não conheciam, mas o Senhor Jesus vem para se apresentar. O verso 5 diz para nós o seguinte, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Imagine, irmãos, provavelmente todos conheciam esse homem. 38 anos enfermo. Provável que Jerusalém inteira conhecia esse homem há muito tempo enfermo. Sendo carregado daqui para ali, ajudado aqui e ali. E as pessoas que passavam perto do tanque de Bethesda, viam aquele homem dia após dia ali, há muito tempo. E o Senhor Jesus, irmãos, o verso 6 diz para nós que ele resolve ir àquele homem. Vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Nós não sabemos de fato, irmãos, se o Senhor Jesus, ele aqui sabia, porque ele usou a sua natureza divina para saber. Ele que conhece todas as coisas. Não sabemos se alguém disse para ele, mas o fato é que ele sabia a condição daquele homem. E ele se dirige exatamente para aquele homem. No meio da multidão, ele vai até aquele homem. E aqui eu aprendo algo também, neste texto, e compartilho com os irmãos. O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Antes mesmo de abrirmos os nossos lábios, de colocarmos diante do Senhor, o Senhor está nos assistindo. Ele conhece, irmãos, o sofrimento de cada um. Ele conhece as angústias, ele conhece as lutas, ele conhece as dificuldades, os medos, os temores. Ele sabe de todas as coisas do nosso coração. E ele se compadece de nós, irmãos. Como ele se compadeceu desse homem, ele se compadece de nós. Ele vem ao nosso encontro e ele vem falando por meio da sua palavra. Ele vem ao nosso encontro, irmãos, e diariamente está conosco. Ele fala conosco, ele nos conforta e traz cura também. Ele traz. Apesar de não ser esse o maior de todos os propósitos do Senhor, ele traz cura também. Física, emocional. Ele traz cura para as nossas almas. Esse é o Senhor que se importa conosco, como ele se importou com esse homem. Mas ele faz uma pergunta intrigante, irmãos. Imagina, 38 anos, paralítico. Esse homem provavelmente era paralítico, pelas evidências do texto. E o Senhor Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Por que será essa pergunta? Talvez esse homem tivesse se acomodado? Há pessoas que gostam de ficar lamureando e serem afagadas pelas pessoas. As pessoas olharem para ela e ficarem com dó. Tem gente que se sente bem assim. Se sente importante porque as pessoas o tempo todo estão passando a mão na cabeça dela. Talvez esse homem pensasse assim e o Senhor Jesus soubesse e fez essa pergunta. Mas talvez o Senhor Jesus tenha feito essa pergunta também para estimular a fé naquele homem. Para mostrar de fato quem ele era e aquele homem, sim, entender quem era o Senhor Jesus que podia trazer cura. Mas eu entendo, irmãos, que essa pergunta do Senhor Jesus é para que acontecesse o que aconteceu no decorrer do texto. Para que o homem falasse o que ele falou, o Senhor Jesus, conhecendo o coração dele, é para que nós aprendêssemos com o decorrer do texto e o que esse homem viria a falar e seria registrado. E o que nós vemos, irmãos, é esse homem dizendo no versículo 7, Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, parece que ele entendia quem era o Senhor Jesus, mas não é. Era só um nome usado comumente naquele tempo. Nesse caso, ele não estava reconhecendo o Senhor e o de Cristo, não era isso. Ele diz, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Indo para o final desse versículo, a primeira coisa que a gente vê é que ele vivia num mundo egoísta. Não diferente dos nossos dias. As pessoas não pensam umas às outras. Isso é mandamento do Senhor, nosso Deus, nas Escrituras para nós. Ame o Senhor, teu Deus de todo coração, ame o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, é difícil nós vermos isso nos nossos dias. Pessoas que amam de fato as outras. As pessoas estão preocupadas com elas. As pessoas estão preocupadas com o conforto delas. Com o bem-estar delas. As pessoas pouco estão preocupadas com as outras. Nós, como cristãos, temos que ser diferentes. Nós vemos essa realidade no texto e essa realidade nossa hoje. Mas o que me intriga ainda mais, irmãos, é que no início desse versículo, o homem diz, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Essa palavrinha, ninguém, no texto original é antropom. Que é a palavra homem, no grego, traduzida em português, homem. É como se ele estivesse dizendo, não há um homem sequer que se atente para mim. Não há um homem sequer que olhe para mim, tenha misericórdia e me ajude. Talvez ele pensando que o Senhor Jesus seria esse homem que o ajudaria a entrar no tanque. Mas não é isso que o Senhor Jesus faz. Meus irmãos, sabe por quê? Esse homem, ele está colocando a esperança dele, além de insuperições, em homens. Ele está colocando a esperança dele na capacidade humana. E se nós confiarmos na capacidade humana, nós estamos perdidos. Ele está diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Glorioso. Mas ainda assim, ele é cego. Ele não é só paralítico fisicamente, ele é paralítico espiritualmente cego. Ele não entende que aquele que está diante dele é o Deus de toda glória. Aquele que criou todas as coisas no poder da sua palavra. E ele diz, não há um homem sequer. Ele está diante de um homem sim, mas de um homem que é Deus. Um homem que, apesar de ser homem, não deixa de ser Deus. Mas ele não entendeu essa verdade, irmãos. Ah, meus irmãos, quando eu olho para isso, não tem como eu não ser confrontado. E eu me pergunto, meu Senhor, onde será que eu estou colocando a minha esperança? Será que eu tenho esperado nos recursos humanos? Será que eu tenho colocado minha esperança em pessoas? Será que eu tenho colocado minha esperança em mim mesmo? Na minha inteligência, na minha capacidade? Será que onde você tem colocado sua esperança, irmão? Sua segurança? Será que é no dinheiro que você tem na poupança? Será que é no concurso público que você tanto almeja o que você já passou? E essa é a sua segurança? Será que é em governantes, homens, que se o partido A assumir, as coisas vão mudar? Ou se o partido B, será que você está colocando em homens, como esse homem estava colocando? Em que você tem colocado a sua esperança, a sua segurança, a sua fé? Em quem você tem esperado? Em quem você tem aguardado? É a pergunta que se levanta do texto Quantos de nós, irmãos, passando por dificuldades, diante dos nossos medos Não procuramos autoajuda? Não procuramos psicólogos? Os profissionais, conselheiros profissionais Ao invés de irmos para as escrituras, que é a palavra de Deus suficiente para tratar o nosso coração Nós antes mesmo de procurarmos um conselheiro bíblico O próprio pastor, que é capacitado por Deus para nos aconselhar Nós procuramos recursos humanos Achando que o pastor não tem capacidade Quantos pastores, inclusive, acabam terceirizando essa tarefa Fazendo com que as suas ovelhas, que precisam ser pastoreadas pelo Senhor Através das escrituras Ele terceiriza e entrega para um psicólogo Que tem pressupostos totalmente diferentes Humanistas, meus irmãos Diferente das escrituras E aqui eu estou falando de psicólogos, não psiquiatras Só para deixar bem claro Apesar de ter os dois pés atrás também com a psiquiatria Mas fecha aí o parêntese Meus irmãos, quantos de nós Temos colocado as confianças nos recursos humanos? Pare para olhar para o seu coração, para a sua vida Será que você não está como esse homem? Em que você tem colocado a sua confiança? É a pergunta que eu faço Mas o texto continua, irmãos E no verso 8 O texto diz para nós Então, disse-lhe Jesus Levanta-te Toma o teu leito E anda Nós não vemos indício nenhum De fé no coração deste homem Mas ainda assim o Senhor Jesus Faz este milagre Este milagre, irmãos Dos sete No evangelho de João É o único milagre Em que a pessoa necessitada Ela não vai atrás do Senhor Jesus Mas o Senhor Jesus é que vai ao encontro dela O Senhor Jesus viu a necessidade dele Foi ao encontro dele Por vontade própria O Senhor Jesus está se revelando a ele Mas ele não percebe Quem é o Senhor Jesus E o Senhor Jesus agora mostra Através de uma obra gloriosa e maravilhosa Um grande milagre Levanta-te E anda Enquanto esse homem estava aguardando pessoas Confiando em homens Para fazer com que ele descesse as águas O Senhor Jesus O homem feito Deus Manda ele levantar E faz um grande milagre na vida deste homem Imagina esse homem com as pernas ressequidas Esse é o significado do termo paralítico Ressequido Pernas secas Músculos atrofiados Perna fina Meus irmãos Que milagre glorioso Só o Senhor Jesus Sendo homem Sendo Deus Só o Deus Todo-Poderoso Pode fazer isso, irmãos E ele faz esse milagre glorioso E é importante eu dizer Isso aqui é relato fatídico Isso aqui não é mito, irmãos É a palavra do Senhor registrada E é fato E é verdade O Senhor Jesus faz esse milagre Mostrando o seu poder Mostrando quem ele é Se revelando através das suas obras Através dos seus milagres Como o próprio evangelista João Diz que é pra isso que ele fez esses milagres Pra mostrar quem ele era O Filho de Deus O Deus encarnado O texto diz pra nós no verso 9 Que imediatamente Aquele homem foi curado Imediatamente, irmãos Esse homem estava 38 anos paralítico E naquele instante No mesmo momento que o Senhor Jesus fala Aquele homem se coloca de pé Não é como essas curas que nós vemos por aí Onde a pessoa chega numa igreja Com a muleta E aí ela é chamada na frente É feito nela uma oração E ela até larga a sua muleta Mas sai mancando Não é isso que acontece aqui Tem uns que até largam a muleta Mas saem carregados Não é isso que acontece aqui Imediatamente, irmãos Esse homem é colocado de pé Esse homem se mostra são Curado, irmãos Cura completa no poder da palavra de Deus E Deus se mostra O Deus Todo-Poderoso Quem já foi ao cemitério de Brasília Campo da Esperança Talvez a maioria tenha ido também Talvez ali naquele sinal Quando você pega o balão E sai do cemitério Você já tenha visto Um homem que não anda Em cima de um skate Talvez a maioria tenha visto Já parou pra pensar? Imagine alguém chegar ali E dizer Levanta-te A perna daquele homem De certa forma é até reconstruída Ele se levanta e sai andando Isso é glorioso, irmãos Mas esse homem não se deu conta Esse homem não viu Que estava diante dele O Deus encarnado Mas, irmãos Antes de pularmos pro segundo ponto Olhem só pro verso 14 Porque o Senhor Jesus Ele se encontra com esse homem novamente Dessa vez ele já curado Já restaurado E o verso 14 diz pra nós Mais tarde Jesus o encontrou no tempo Olha só que detalhe Pessoas enfermas Paralíticos Leprosos Não iam ao tempo Era proibido E agora esse homem Está lá no tempo Não sabemos exatamente O que ele foi fazer lá Mas ele foi ao tempo E o Senhor Jesus O encontra no tempo E olha só o que o Senhor Jesus Diz E disse Olha que já está curado Não peques mais Para que não te suceda Coisa pior Meus irmãos O Senhor Jesus Ainda tinha algo Para concluir Nesse milagre feito O Senhor Jesus Vai atrás desse homem Pessoas Há muitos estudiosos Bons estudiosos Que entendem Que o Senhor O texto está Nos apontando Para um pecado Que esse homem Havia cometido E como consequência Desse pecado Ele estava doente Paralítico Isso é possível Nós vemos nas escrituras Essa verdade Que há pecados Que acarretam Em consequências Na vida presente Lógico Que a gente não pode Atribuir Todo mal Na nossa vida Toda doença A pecados cometidos Mas uma coisa é fato É resultado Do pecado original A doença E este homem Está doente Está enfermo Paralítico E o Senhor Jesus Diz isso para ele Eu entendo Irmãos Eu concordo Com o comentarista William Hendrickson Que ele disse Que o Senhor Jesus Estava falando aqui De uma maneira geral O termo No presente Mostra que o Senhor Jesus Está falando Da vida dele De pecado E diz Não peques mais Vá E não peques mais É como se ele estivesse dizendo Abandona o seu pecado Entenda de fato Quem eu sou Creia em mim E abandone Os seus pecados Não vive em pecado Porque se você Viver no pecado Algo pior Vai acontecer E o pior Que o Senhor Está dizendo aqui Irmãos Não é que ele ia voltar A ser paralítico E ainda Ter catapora Não era Paralisia E além da paralisia Enxaqueca Ou um câncer Não era acrescentar mais Não É algo muito pior Ele está falando Da condenação eterna Como se ele estivesse Dizendo para esse homem Abandone o seu pecado Mude de vida Ou coisa pior Do que o que você Sofreu Há 38 anos Vai acontecer com você E pior do que 38 anos paralíticos Irmãos E pior do que Qualquer outra coisa Que nós possamos imaginar É a condenação eterna E a Bíblia diz Que todos aqueles Que não crerem Que não se renderem Ao Senhor Jesus Que é o Filho de Deus Esses pagarão Pagarão pelo seu próprio pecado E eu creio nisso Irmãos Porque a Bíblia diz O Senhor Jesus Foi quem mais Falou de condenação Foi quem mais Falou do inferno Irmãos Inferno de fogo E as pessoas Que não se renderem Ao Senhor Jesus Como o seu Senhor Como sendo Deus que encarnou Para salvar Aqueles que creem Esses estarão perdidos Para todos sempre E é isso que o Senhor Jesus Está dizendo A este homem E esse meus irmãos É o intuito do Senhor Jesus O Senhor Jesus Encarnou para isso Para se mostrar Quem ele era Para que as pessoas Crendo nele Tivessem vida Eterna O Senhor não veio Para curar pessoas Simplesmente Até a cura Do Senhor Jesus Tinha um intuito Um propósito Muito maior Que era fazer Que as pessoas Cressem E crendo Tivessem vida No seu nome Entendessem que ele Era o Cristo Messias prometido E o Filho de Deus Que veio a esse mundo E levou sobre si Os nossos pecados É para isso Que o Senhor Jesus veio É por isso Irmãos Que A nossa busca As nossas orações Inclusive Por pessoas Que nós amamos Deve ser prioritariamente Pela salvação Porque o Senhor Pode até dar cura Mas se ela tiver curada E viver mais cem anos Sã Bem nessa terra Se ela não crer no Senhor Jesus Se ela não se arrepender Dos seus pecados Essa pessoa está perdida E vai passar a eternidade Pagando pelos seus pecados Ai irmãos Louvado seja Deus Quando entendemos Que ele veio a esse mundo Para nos dar vida Vida abundante Para nos salvar Para nos redimir Para nos substituir Na cruz Foi isso que ele fez Ele levou sobre si As nossas dores As nossas enfermidades O nosso pecado E ele se mostra Que como esse Que de fato Tinha poder Para fazer isso Mas meus irmãos Último ponto Eu preciso avançar Que o tempo corre Peço perdão Desde já Viu pastor Que eu vi aqui Que eu exagerei Mas em segundo lugar Além da revelação factual Nós vemos Que o texto nos mostra Uma revelação verbal Essa parte Creio eu Que será mais rápida Então vamos lá O verso 9 O final do verso 9 Diz pra nós Que aquele dia era sábado O Senhor fez a cura no sábado E aí o verso 10 diz Por isso Por ele ter curado no sábado Disseram judeus Irmãos Legalistas Fariseus Ao que fora curado Hoje é sábado E não te é lícito Carregar o leito Olha só que coisa Irmãos Esses homens Fariseus Se indignaram Por ver aquele homem Carregando o seu leito No dia de sábado Ele acabara de ser curado Depois de 38 anos Enfermos E esses homens Olham para os detalhes Para esse homem Carregando Um leito Que provavelmente Era um colchonete Feito de palha leve Indo para casa Feliz da vida Porque tinha sido curado E esses homens falam Você está pecando Você está Quebrando O mandamento O quarto mandamento Fazendo isso Fazendo esse trabalho Neste dia Meus irmãos A grande verdade É que os fariseus Eles faziam acréscimos E era um julgo pesado Que eles colocavam Diante das pessoas Um julgo que nem mesmo Eles cumpriam Mas eles colocavam Diante das pessoas Para vocês terem uma ideia Só em relação Ao dia do Senhor O sábado Eles fizeram Eles acrescentaram 39 39 formas De quebrar a lei Naquele dia 39 formas De trabalho Que não se podia praticar Nós não vemos isso Nas escrituras Mas esses homens acrescentaram E provavelmente Baseado nesses acréscimos É que eles Estão julgando Aquele homem Dizendo que ele está Violando a lei Violando o sábado Violando a lei do Senhor Trabalhando naquele dia Nós vemos Sim No antigo testamento Em êxodo 20 e 10 O quarto mandamento Dizendo que nós devemos Guardar o dia do Senhor Não devemos trabalhar Nesse dia Isso é verdade O texto diz Nós vemos Jeremias 17, 21 e 22 Falando sobre carregar cargas Nesse dia Que não é lícito Nemias 13 e 15 também Mas quando olhamos Para o texto Irmãos Todos eles Apontam para Carregamento de cargas Para fins lucrativos Esse homem não estava Trabalhando para fins lucrativos E quando eu estou Dizendo isso Eu não estou dizendo Que você que trabalha Por escala Plantão Você está em pecado Fazer isso Você está cumprindo a ordem E está exercendo Uma obra de misericórdia Porque no sábado É lícito Meus irmãos E nós devemos Fazer obras de misericórdia Como o Senhor Jesus fazia E o Senhor Jesus fez Esse homem não estava Violando o sábado Por carregar o seu leito Depois de ter sido curado E voltando para a sua casa Sem nem se ele tinha casa Mas estava caminhando Na rua com o seu leito Talvez fosse a sua casa O seu leito E nem o Senhor Jesus Havia violado Por ter feito A obra de misericórdia No sábado E o texto Deixa isso claro Para nós O verso 11 É interessante Porque esses homens Ele diz O verso 11 Diz para nós Que O homem Olha só Vou ler aqui para os irmãos Ao que lhe respondeu O mesmo que me curou Me diz Toma o teu leito e anda Esse homem Diferente dos fariseus Que pergunta Quem diz para você Carregar o teu leito e andar Ele responde O homem que me curou Me diz E é interessante Porque depois Esses homens perguntam Quem é o homem Que lhe diz No verso 12 Ele não sabe Ele não sabia Quem era o Senhor Jesus O Senhor Jesus Havia se retirado Rapidamente Isso antes do verso 14 Ele não sabia de fato Quem era o Senhor Jesus No verso 14 Nós vemos o encontro dele Com o Senhor Jesus E no verso 15 Irmãos O homem se retira E vai dizer aos judeus Que é o Senhor Jesus Que havia o curado Alguns acham Que esse homem Estava entregando O Senhor Jesus Dedo duro Correu lá para entregar Mas é interessante Porque a pergunta Dos fariseus Foi Quem é o homem Que te curou No sábado Desculpa Quem é o homem Que te mandou Carregar o teu leito Quem é o homem Que te mandou Violar a lei Eles achavam Que ele estava Violando a lei E a resposta Desse homem Não é focada Nessa suposta Violação Mas na cura Do Senhor Jesus Pode ser Que esse homem De fato Tenha entendido Compreendido E visto Quem era o Senhor Jesus Porque esses fariseus Legalistas Eles estavam Tão cegos Irmãos Tão cegos Com o seu legalismo Que eles não viram O milagre glorioso Que foi feito Eles focaram No detalhezinho Do homem carregando O seu leito No sábado Eles estavam cegos Irmãos No seu legalismo Eles estavam cegos No seu tradicionalismo Eles estavam cegos Naquelas regras Que eles colocaram Que não eram Verdadeiras regras Que não faziam parte Da lei do Senhor Meus irmãos A grande verdade É que o legalismo Cega O legalismo mata O legalismo Faz isso hoje Também Com muitos de nós Você já viu Aquelas pessoas Que vão pra igreja E o evangelho É pregado Irmãos Com clareza O evangelho É pregado Com fidelidade Mas a pessoa Não se alimenta Porque ela está Indignada Porque tocaram Guitarra no louvor Vocês já viram isso? Você já viu Aquela pessoa Que o evangelho Sendo pregado Pessoas sendo batizadas O Senhor salvando pessoas No meio Da sua congregação E as pessoas Estão De cara fechada Porque bateram palma Na hora da música Porque o estilo Do pastor Não é o que o agrada Ele prefere O pastor Do estilo tal Porque as músicas Cantadas Não são as preferidas Dele E ele começa A colocar Empecilhos Achando que aquilo É regra É lei Quando na verdade São só preferências E ele passa a tratar Isso como lei Você já viu Irmãos Pessoas Que Condenam Talvez uma pessoa Que passa por aquelas portas Que tem uma tatuagem No braço E ele coloca Como se fosse Lei Do Senhor Que porque aquele homem Tatuou Ele está condenado Ao inferno Ou coisa do tipo Isso não existe Irmãos Isso não existe Pessoas que Falam da outra Porque ela tem Amigos descrentes Sim Nós temos que ter Amigos descrentes E pregar pra eles O que não pode É ter amigos descrentes Dizer que é amigo E não falar da maior De todas as mensagens Mas meus irmãos Há muitos legalistas Ainda hoje Que estão de olho Nas formas Nos detalhes Nas coisas secundárias E deixam de usufruir Da gloriosa Mensagem Palavra Presença do Senhor No nosso meio Nós temos que estar de olho Pra que nós não sejamos esses Cometendo esses erros Acabamos por deixar de ver A glória do Senhor No nosso meio A presença do Senhor No nosso meio Será que você tem Se comportado assim? Será meu irmão Minha irmã Mas caminhando Pro fim Irmãos O verso 16 Diz pra nós E os judeus Perseguiam Jesus Porque faziam estas coisas No sábado A ideia aqui De perseguir É que eles estavam Procurando o Senhor Jesus Pra matá-lo Eles queriam prender E matar o Senhor Jesus E aqui é uma hipocrisia Tão grande Porque eles estão Condenando uma suposta Violação do quarto mandamento Querendo quebrar O sexto mandamento E matar o Senhor Jesus Essa é a hipocrisia Dos legalistas E é isso que eles fazem Colocam um julgo Que eles mesmos Não cumprem Mas o texto Continua Meus irmãos E mostra Pra nós Que Esse comportamento Hostil Cega Esses homens Eu me lembro Sabe de quem? Do apóstolo Paulo Que quando era judeu Fariseu Antes de se converter Ao cristianismo Ele perseguia os cristãos Tendo certeza De que ele estava certo É assim que age o legalista Ele tem certeza De que ele está certo E ele sai apontando o dedo Falando que aquilo Ou aquela outra coisa Está errada Tendo certeza Que está certo Assim como o apóstolo Paulo tinha Mas quando ele se converte O coração dele É iluminado A mente Ele entende Que ele estava Equivocado Ele entende Que ele estava Tremendamente equivocado E é isso que acontece Com os judeus Com esses fariseus Irmãos E aí vem a resposta Do senhor Jesus E aqui é o clímax Do nosso texto Da revelação verbal Do nosso senhor Do nosso amado Salvador Jesus Olha o que ele diz No verso 17 Mas ele lhes diz Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também Essa expressão Meu pai Irmãos O senhor Jesus Usa ela Para dizer Eu sou Da mesma natureza De Deus Ele está dizendo Eu sou filho de Deus Geralmente os judeus Usavam a expressão Nosso pai Ele usa o meu pai O meu pai E os judeus sacaram Os judeus entenderam O que o senhor Jesus Estava dizendo Não creram Não se renderam a ele Mas entenderam E eles estavam certos No entendimento dele Não No julgamento deles Mas no entendimento Eles estavam certos O senhor Jesus Estava dizendo isso Eu sou filho de Deus Eu sou da mesma Natureza de Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Que se encarnou E assim como Meu pai trabalha Porque o senhor Deus Não só criou Mas ele é sustentador E na obra da providência Ele age Todos os dias Inclusive no sábado Ele está dizendo Eu também trabalho Isso aqui faz parte Da minha obra de redenção Enquanto meu pai É criador e sustentador Eu sou o redentor Estou trabalhando E vou continuar trabalhando Assim como ele tem autoridade Para trabalhar Eu como filho de Deus Como da mesma natureza de Deus Eu também trabalho Até porque Como ele mesmo disse em Mateus Ele é o senhor do sábado Esses homens estão diante Do senhor do sábado Aquele que criou a lei Estão querendo dizer Que ele está errado Irmãos Que cegueira Que ignorância Por parte destes homens Imagine só Que em Brasília Você fica sabendo De uma reunião Dos ministros Do governo Vai ter uma reunião Você fala Eu moro em Brasília Estou aqui perto Vou lá Bota o terninho Né pastor E fala Vou entrar E aí você vê lá Os ministros chegando Nos seus carros Entrando E você com o seu terninho Você vai entrar O segurança te barra E ele fala Uai Quem é você? O que você quer? Por que você quer ir nessa reunião? Esses homens chiques estão Eu também estou Eu quero entrar Não é assim que funciona Você não tem a mesma autoridade Desses homens É isso que o senhor Jesus Está mostrando para nós Sabe por que ele trabalha No sábado Como o senhor Deus pai? Porque ele tem a mesma autoridade Ele é Deus irmãos E ele está dizendo Exatamente isso E no verso 18 Nós vemos que esses homens Entenderam E eles dizem Por isso pois Os judeus ainda mais Procuravam matá-lo Porque não somente Violavam o sábado Supostamente violavam Era o entendimento deles Mas também dizia Que Deus Era seu próprio pai Fazendo-se Igual a Deus Então agora Eles estão mais enfurecidos Porque além de Dizer que o senhor Jesus Está violando sábado Eles estão dizendo Que o senhor Jesus Está blasfemando Foi justamente isso Que levou o senhor Jesus A cruz Humanamente falando Foi o argumento Desses homens Que levou o senhor Jesus A cruz O fato dele se Fazer igual a Deus E ele de fato É Deus Sabe por que irmãos? Se o senhor Jesus Não for Deus Ele é um lunático Se o senhor Jesus Não for Deus Ele é um louco Porque ele disse O tempo todo Que ele era Deus Ou você crê Que o senhor Jesus É Deus Ou você esquece As escrituras sagradas Se você esquecer Eu garanto pra você Você vai estar perdido E um dia você vai ver Que de fato ele é Deus Porque ele vai se revelar A todos A todos Talvez não de maneira salvífica Mas no último dia Também pra condenação Ele se revelará Mas ele é Deus Irmãos E é justamente Porque ele é Deus Que ele é o salvador Porque sim Nós seres humanos Pecamos Somos merecedores De condenação Precisávamos De um homem Pra nos representar Assim como Adão Nos representava No Éden Pecou E todos nós Pecamos com ele Nós precisávamos De um homem Que cumprisse toda a lei Pra nos representar Tinha que ser alguém Da raça humana Mas também tinha que ser Deus Pra satisfazer a justiça de Deus Somente alguém Do tamanho de Deus Ou seja O próprio Deus Por isso Meus irmãos O senhor Jesus É aquele que Era o único Perfeito Que poderia Ter nos substituído Na cruz do Calvário Porque ele é homem Sem deixar de ser Deus E ele revela isso Pra nós Ele revelou Pra esses homens Talvez eles não Entenderam Mas a pergunta é Hoje No dia de hoje Você compreende Essa verdade Se você compreende Essa verdade Esse texto Vem pra alimentar A sua fé Pra você não se esquecer E ser fortalecido Porque o senhor Jesus É Deus Você tem salvação Ele te salvou Dê glórias Ao nome do senhor Por essa verdade Viva com alegria Viva essa vida Abundante Pro senhor Porque ele se fez Homem sendo Deus E morreu na cruz Para te salvar E se você está aqui hoje Ainda não compreendeu Essa verdade Não creu No senhor Jesus Como filho de Deus Que vê esse mundo Este é o momento Irmão Não seja cego Como esses homens Cego como esses Enfermos Paralíticos Espiritualmente Cegos espiritualmente Nem seja um legalista Que fica de olho Nos detalhes E deixa de ver A grande salvação Que o senhor Jesus Te dá Morrendo na cruz do Calvário Creia nessa verdade Se renda ao senhor E certamente Viveremos vida Abundante E habitaremos Com o senhor Onde não haverá Mais campos de Betés Tanques de Betés Não haverá Mais cegueira espiritual Haverá corações Que adoram o senhor Verdadeiramente Espírito em verdade Aqui E para todo o sempre Que o senhor nos abençoe Oremos irmãos Senhor Deus Amado pai Louvamos o nome do senhor Por essas verdades Pai registradas Na tua palavra Te louvamos Ó Deus Porque o senhor Fez esses milagres Para mostrar Quem o senhor era Pai Não só para esses homens Neste tempo Mas para nós hoje Ó Deus O nosso clamor É que o senhor Nos ajude A enxergar essa verdade Ó Deus Abra o nosso entendimento Para que creiamos Ó Deus Nessa verdade Ó Deus O senhor Que dá o dom da fé Coloque fé No nosso coração Para entendermos Que o senhor É o filho de Deus Ó pai E vê este mundo Ó Senhor Jesus Para nos redimir E dar a vida por nós Ah Deus Fortaleça a tua igreja Fortaleça o teu povo Para que caminhemos Por fé E não por vista Sabedores de que a nossa Segurança está no senhor Não nos recursos Deste mundo Não ó Deus Nas leis Que os homens colocam E que nós acabamos Por colocar Porque nós não conseguimos Cumprir essa verdade Mas no fato de Cristo Ter cumprido E ter nos dado vida Porque ele morreu No nosso lugar Te louvamos ó Deus E que por essa verdade Vivamos É a nossa oração No nome de Jesus Amém